Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no Sons of the Forest, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado a gente deu uma explorada aqui nessa sala, né? Mas essa sala agora não tem mais canibal. A gente conseguiu eliminar todos os canibais aí no vídeo passado com granada, rapaziada. Tem uma saída, parece que tem tipo um... mano, tem um lago bem aqui no fundo. Eu vou mergulhar nele, só que primeiro eu vou dar mais uma explorada nesse bunker aqui pra ver se a gente não deixou nada pra trás, tá bom? Então, vamos voltar naquela porta aqui, ó. Porque a gente passou bem rápido, né? Por essas salas aqui, galera. Talvez tenha outra... como eu posso dizer? Outra passagem. Tem aquela salinha aqui, ó, onde a gente encontrou um cartão da Virgínia. Vamos dar uma olhada nesse cartão aqui. Quer dizer, vamos dar uma olhada nessa sala, né? Eu acho que pode ter loot aqui de novo. Porque a gente... Ah lá, a gente acaba de iniciar o jogo. Mas que o meu inventário tá lotado de itens já, galera. Lotado, lotado, lotado. Três munições. Qual é essa arma? Bolode? Vou tomar alguma coisa aqui de uma vez, que aí a gente já pega o loot de novo. Vou tomar um energético desse. Beleza, agora eu preciso comer. Galera, eu vou comer essas comidas enlatadas aqui. Vamos lá, a gente tem que combinar ela com o abridor de lata. E aí a gente já abre. Ok. Vamos comer isso aqui agora. Taca pra dentro. Mano, eu vou comer mais uma. Prontinho, pegamos mais uma. Já come. Opa. Nossa, depois eu tenho que descartar essas carnes aqui, ó. Pra me descartar. Descarta, descarta. Do carne podre. Pronto. Descartei todas aqui. Eu acho que é só, né? A gente já comeu. Saúde. Tá tudo ok. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui dentro. Pra ver se eu não deixei nada pra trás. Pega esse... Opa. Ah, isso aqui é as carnes prontas. Beleza, galera. Essa sala ali não tem mais nada, tá? Ó, a gente veio... Ah tá, a gente veio daqui, ó. Ah, mas eu acho que não vai ter mais nada aqui não, tá, galera? Tudo quebrado, velho. O que que eu vou fazer? A gente vai entrar... Lá naquele lagozinho, né? Eu não vou voltar isso aqui tudo, não. Porque realmente aqui não tem nada, não. Vambora. Foi até bom que a gente voltou, né? Lá na sala onde que a gente encontrou o cartão da Virgínia. E aí a gente conseguiu pegar mais um pouco de comida. Agora o que que eu vou fazer? A gente vai entrar... Naquele lugar ali que parece que é... Tem um... Tem um lago ali. Eu acho que deve ter uma saída por baixo. Esse lago minha tá ali à toa. E a gente já vasculhou isso aqui tudo. Não tem nada aqui. Onde que tá quebrado? Aqui, galera, ó. Tem esse lugar aqui que tá quebrado, ó. Tá vendo? Tem uma água aqui, ó. A gente vai mergulhar. Vamos ver se tem alguma saída aqui no fundo. E... E tem uma saída aqui, galera. Isso aqui eu já tava imaginando já. O problema é saber aonde que a gente vai sair, né? Com certeza a gente deve sair dentro de uma caverna. Ou também... Em algum lago. Ó, já pode subir. Ok. Não, mano. Eu não tô enxergando nada. Ah, mano. Eu não tô enxergando nada. Calma. Aí a gente pega a lanterna. Tem bicho. Escopeta, né? Bora usar? Saudade já da escopeta que a gente conseguiu. Agora vem. Pode vir. Nossa senhora, galera. Eu quero pegar as peles. Nossa, eu já matei dois aqui já. Que isso, cara? Eu quero as peles. Não, 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 não. Pode pegar. Pra gente fazer armadura de pele. Essa armadura de pele é boa demais. A gente só veste. Não precisa fazer nenhuma combinação pra poder usar. Bem, filhão. Se vier pra cima, vai tomar bala. Eita. Se tiver um bicho grande aqui dentro, a gente tá lascado. Provavelmente é uma caverna secreta. Eu não sei se... Ela deve ter alguma... Como eu posso dizer? Deve sair, né? Deve ter alguma saída. Mas uma coisa eu tenho que falar com vocês. O primeiro The Forest dava muito mais medo de entrar nas cavernas. Esse The Forest aqui não passa aquele medo. O que é que tá pedindo pra apertar a X? Pode vir, canibal. Pode vir. Que a gente tá de escopeta. Acho que vai ser a primeira caverna que eu vou explorar ela de ponta cabeça. Porque eu tenho bastante munição aqui. A gente tem uma arma poderosa. Ai, caraca. Calma, calma. Ó, já tem uma aqui, ó. Calma. Posso ficar errando o tiro não, galera. Esses bebês, eu não vou gastar munição com eles não, tá? Ai, filha da mãe. Eita, não morreu não? Corre, praga. Caraca, galera. Nem morreu. Para! Esses bebês vão arrancar minha armadura. Eu não vou gastar munição nesses bebezinhos não, velho. Bebezinho nem machuca. Vambora. Vai, 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 vai. Opa, opa, opa. Eu só vou ignorar os bebezinhos. Ah, galera, aqui já é uma saída. Nossa, sério que não tem nada nessa caverna, velho. A primeira caverna que eu entro, galera, pra poder explorar, não tem nada. Aqui já é uma saída, ó. Vamos sair. Vamos ver onde que vai dar. Eu nem olhei as horas, hein. Se tiver de noite, vai complicar. Nossa senhora, e tá de noite, velho. Onde que eu tô? Ai, graças a Deus, galera. Nossa, tem canibal aqui. Meu Deus, tem canibal. Relaxa, relaxa. O Kelvin tá aqui, né? Galera, graças a Deus. A neve foi embora. A nevasca. Pega uns gravetos aqui, que eu tô ficando sem graveto. Ah, viado. Eu achei que era canibal. Beleza, galera. Vamos pegar bastante gravetinho aqui. Mano, por que que tá essa luz aqui? Nossa, é a lua, cara. A lua tá linda hoje, hein. Galera, tem um corpo aqui. Ai, cê tá louco? Cê tá louco? Toma. Já que cê tá louco, eu também tô louco. Eu não tô louco? Eu tô louco. E aquele ali tava louco. Só que eu tô mais louco ainda. Agora eu não tô perdoando mais nada não, velho. Nossa, eu tenho munição ainda? Ô, beleza. Galera, é matar canibal agora. Vai ser a minha distração aqui no game. Se vier, vai tomar. Vai tomar rajadão. Cadê? O que que eu tô pensando em fazer? Eu vou ter que pegar o GPS, né? Nossa, na Disney mesmo, hein. Praga. Melhor você morrer. Levanta, se tu for homem. Levanta. Tô de graça, não. Vambora. Olha. Corre, grandão. Melhor você correr mesmo. Porque agora é eu que vou caçar canibal. Corre. Pode correr, meu filho. Se você parar de correr, você vai tomar um tiro nas costas. Para de correr, não. Para de correr, não. Isso. Pode parar. Aí, parou. Ó o rajadão. Toma, mano. Falando, galera. A agulha agora vai ser louco. Beleza, gente. Eu também não vou ficar matando canibal à toa aqui, não. Porque a gente pode muito bem cascar fora. Eu vou abrir o inventário aqui, que eu quero tirar a roupa, galera. A roupa de mergulho. Vamos desequipar aqui. Ok. Beleza. Fecha o canibal. Ó, fecha o canibal. Fecha o inventário. Beleza. Olha, a gente tá perto da... Da praia, né. Mano, eu acho que eu vou descer pra praia. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Já acabei de pular. Eu tava até pensando em voltar pro acampamento. Só que já que a gente já tem a roupa de mergulho... Vamos lá no helicóptero... Que tá... Marcando aqui, ó. Onde que o nosso helicóptero caiu. Porque talvez lá a gente pode encontrar... Outras coisas, né, lá dentro. Vamos descer pra praia. A gente dorme. E aí a gente vai dar uma... Mergulhada... Até a localização do helicóptero. Calma. Nossa, eu tô quase morrendo aqui, velho. Beleza, galera. Tamo na praia. Dá pra pular aqui. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Beleza. Chegamos aqui. Desci bem rapidinho. Pega... Vamos fazer um acampamento improvisado aqui rapidão. Só um gravetinho aqui já vai ser o suficiente, já. Beleza. Agora é só dormir. E depois a gente vai salvar o jogo. Aê! Agora tá de dia. Salvo o jogo aqui. Jogo salvo. Beleza, galera. Vambora então, mano. Mergulhar. Tem que tomar cuidado com o tubarão, né? Mas vamos lá. A gente vai até lá embaixo pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Ah, eu gosto dessa praia. Essa praia tem muitos recursos, galera. Muitos recursos. Vou até comer algumas coisas aqui, ó. Energético. Eu tô tomando toda hora. Vou comer uns sucrilhos desse aqui. Café da manhã, né? Sempre bom cereal. Ok. Ah, vou comer uma barrinha dessa. Beleza. Já tá ótimo, já. Pronto. Fome e sede já estão estabilizadas aqui. Cadê você, Kelvin? Em cima. Vamos dar uma... Vou passar rapidinho aqui nessa... Nessa praia. A gente pega os remédios. Pega comida. Pega fita. Pega corda. E depois a gente vai mergulhar até a localização ali do... Helicóptero. Quem lembra do nosso antigo acampamento que ficava aqui, ó? Nosso acampamento nem existe mais. Essa aqui que fica a roupa de mergulho? Caverna, a gente já entrou, já. Beleza. Vamos lutear aqui agora. Talvez a gente consiga pegar até munição. Ah, dentro... Nossa, galera. Dentro daquela caverna, se eu não me engano, tem munição, tá? E eu acho que seria uma boa ideia a gente tentar entrar ali. Ah lá, munição. Ok. Sinalizadores. Fita. O que mais que tem aqui pra pegar? Outra maleta aqui, ó. Mais fita. Mais uma maleta. Remédio. Ok. Vamos dar uma olhada ali no fundo agora. Nossa, o jogo tá muito bonito, né? Sons of the Forest, a coisa mais linda do mundo. Se eu for jogar o primeiro The Forest agora, acho que eu vou estranhar por causa da questão do gráfico. Eu me acostumei muito com esse gráfico aqui. Aí dá aquela... A gente dá aquela estranhada, né? No início. Mas o primeiro The Forest, ele já é bonito, não é um jogo feio. Olha, eu queria pegar a corda. Nossa, velho, já... Galera, o meu inventário tá super lotado. Teve um inscrito que deixou aí nos comentários, acho que foi no vídeo passado, que já comentou assim, Samuka, quando... constrói as partilheiras no seu acampamento. E quando você for sair, você sai com o inventário vazio e pega um monte de recursos. Então eu vou começar a fazer isso mesmo. Acho que a única coisa que eu vou, tipo assim, deixar no meu inventário é o quê? Umas duas latinhas de refrigerante, uns dois cereais, algumas duas coisas aí pra gente poder comer e remédio. E o resto, mano, corda, fita, a gente vem zerado. Vambora mergulhar então, galera. Acho que eu já vou conseguir colocar a roupa de mergulho aqui, automaticamente. Olha, pior que eu não consegui colocar a roupa de mergulho não. Deixa eu ter que vestir ela. Vamos voltar. Será que não dá pra mergulhar só se o oxigênio acabou? Agora, se o oxigênio acabou, já é um problema, né? Beleza, vestir. Pronto, galera. Vou deixar pra usar na hora que a gente vai em cima do helicóptero. Eu não sei se tem arma no helicóptero. Pode ter, né? Algum tipo de arma. A localização dele tá aqui, ó. O único problema é o tubarão. Espero que eu não seja atacado pelo tubarão. Pode mergulhar. Rápido, 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 rápido. Um pouquinho mais pra frente. Chegamos no helicóptero. Nossa, o helicóptero tá completamente destruído e parece que não tem nada aqui, galera. Mano, se ficar no vermelho ali a gente vai ter que sair. Rápido, rápido, rápido aqui na exploração. Galera, tem nada nesse helicóptero, mano. Nada. Não tem nem opção de pegar nada. Ele tá completamente distorcido aqui. Dá só a última olhada na cabine. Mano, eu vou acabar morrendo aqui, tá? Nada, galera. Pode voltar. Dá uma olhada aqui perto. Nada. Pode voltar. Nossa, e é fundo, viu? Olha a fundura. Meu Deus! Mano, vai pra luz, véi. Meu Deus, galera. Eu tava nadando pra baixo. Caraca, que loucura foi essa agora, mano? Nossa Senhora! Imagina a gente morre aqui. Meu Deus do céu. Beleza. Nada no helicóptero. Eu tava na esperança de encontrar alguma coisa no helicóptero, mas infelizmente a gente acabou não encontrando na dica, na dica, na dica de nada. Deixa eu só tirar a roupa de mergulho aqui. Apertei o botão errado. Cadê? Vestir, desequipar. Ok. Ó, tem uns oxigênios aqui, né? Não sei se dá pra usar ainda. Ó, deu pra trocar de roupa. É, galera. Fome e sede tá tudo ok, então tá. Beleza. Nada nesse negócio do helicóptero. Eu vou entrar naquela caverna ali porque eu acho, né, que vai dar pra pegar mais munição. Então, vamos entrar aqui nessa nessa caverna. depois... Eu acho que desse lado aqui do mapa, galera, tem mais alguma coisa pra gente explorar? Ó, lá pro outro lado da ilha tem mais coisas, né? Nossa, tem vários pontos verdes piscando. Mas esses pontos verdes que tem aqui, ó, desse lado de cá, a gente já basculhou todos. A gente tem que subir ela pra neve depois pra ver se tem alguma coisa lá. Aqui eu não vou lá pro fundo porque essa caverna aqui ela tem muito canibal e eu não quero nem gastar munição. Eu só vou lutear essa parte aqui da frente, ó. Aqui eu sei que tem munição, ó. Três munição de nove milímetros. O problema é que não dá pra enxergar nada aqui direito, né? Ó, mais oxigênio, mais munição. Sinalizadores. Eu já tô cheio de sinalizadores. Já... Fica falando nisso. Já que eu tô cheio de sinalizador, vou pegar um sinalizador aqui. Ô, meu Deus do céu. Agora ele acendeu. Ele joga um e depois acende. Dá uma iluminação aqui. Beleza. Pega esses aí. Essa caverna é a caverna que... Essa roupa de mergulho. Essa tem muito canibal. muito canibal mesmo. Essa não vale nem a pena descer lá. Porque o que a gente procurava aqui a gente já conseguiu, né? Que era a roupa de mergulho. Vambora. Já peguei o que eu queria, que era munição. Vou meter o pé daqui, então. Pronto, galera. Essa... Essa parte aqui da ilha eu não vou ficar explorando mais, tá? Tem umas regiões bem legais que é lá do outro lado. Eu acho que seria interessante que é uma área do jogo ali bem desconhecida, né? E tem ali pra aquele lado de lá, ó. Tô pensando em ir pra lá que aproveitar que a gente já tá nessa saga aqui de exploração a gente já podia continuar explorando. Porque... meu acampamento eu acho que eu vou mexer nele um pouco em off porque ali lá no acampamento a gente precisa de muitas toras pra poder finalizar, tá? O acampamento. Ou a gente volta pro acampamento e termina o acampamento primeiro que aí fica com o acampamento pronto e depois a gente sai pra explorar o game. Mas lembrando, tá? A construção do meu acampamento, galera, eu vou ver se eu adianto muita coisa em off, tá? Porque eu não vou fazer um vídeo de duas horas só cortando árvore. Então, eu acho que ninguém vai querer ver, né? Fazer duas horas de vídeo só cortando árvore e levando as madeiras lá pro acampamento não vai ser tão interessante. Então, eu acho que eu vou fazer dar uma adiantada boa em off. Só se eu for finalizar alguma coisa eu já faço em vídeo e mostro o acampamento pronto, tá? A gente precisa dar uma adiantada aí no nosso... no nosso acampamento. Então, eu acho que vai... Vou combinar isso mesmo com vocês. Já vou deixar combinado. O que é que eu vou fazer, então, galera? Eu vou... Eu vou salvar o jogo aqui. Cadê o jogo? Na verdade... É, eu já salvo de uma vez que a gente já salva esse inventário bom que a gente tá aqui. Vou salvar o jogo, então. Eu vou ver se eu já chego lá no acampamento hoje. Cara, eu precisava destruir ele. Pega aí um machado. Beleza. Peguei um machado. Só a gente subir o rio aqui que a gente já consegue chegar no nosso... no nosso... no nosso acampamento. Bora subir o rio. Próximo vídeo, provavelmente, o nosso acampamento já vai estar quase pronto. Tentar dar uma adiantada legal nele lá. Beleza? Só subir o rio aqui. Nossa, eu acho muito louco essa floresta. Olha isso aqui, mano. A imersão que o jogo te dá que você tá em uma floresta é insana. E outra coisa, a gente vai subindo. Vamos tentar pegar bastante graveto? Porque se eu for fazer as defesas lá da base, a gente vai precisar de graveto, tá? O meu inventário tá vazio aqui, ó. Tem quase nada de graveto. pedra eu tenho bastante já. Vambora, vamos subindo e pegando graveto. Aquele ponto verde aqui na frente é aquele bunker, né? É, galera. Aqui esse ponto verde eu lembrei. É o bunker. Tem um acampamento de canibal aqui. Eu acho que ele fica bem aqui, ó. Perto dessa mini cachoeira. Agora eu já não tenho mais medo dos canibais. Mano, se vier pra cima eu vou matar. Você que sabe. Olha, tá na Disney mesmo, hein, filhão? Vem caçar a graça que você toma. Ih, vai ter mais ninguém aqui? Parece que não. Vamos dar uma olhada bem rápido aqui. Não tem como quebrar. Ai, remédio. Eu tô precisando, hein. Nada de remédio. Não tem barulho de canibal. Tem aquela bolsa ali. Pega essa bolsa. Ah, galera, nesse acampamento aqui não tem muita coisa não, viu? Bora, tem muita coisa aqui não. Aquela caverna lá em cima a gente já foi? Eu acho que sim, né? Olha os canibais aí. Kelvin tá subindo. Já estamos chegando já no nosso acampamento aqui. Dá um zoom. E a gente já vai ter uma noção de distância. Corta caminho aqui, ó. Tchau. Mano, o que é isso aqui na frente? É uma pedra. Parece até um acampamento aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Ah, é pedra. Pega graveto. Ó, minha mochila já encheu já. Mano, se você for parar pra pensar um pouco, essa ilha é muito grande. A gente não explorou quase nada. Eu explorei mais foi essa região aqui, né? Que tá... que tá a minha... A minha base. Como é que a base tá ficando ali? A gente tem que terminar, tá? E eu já vou falar pra vocês algumas ideias que eu tenho aqui pra fazer na base, tá? Ó, depois que a gente finalizar a cabana, galera... Que isso, cara? Nossa, até assustei ali agora. Depois que a gente finalizar a cabana, galera, a gente vai... Como eu posso dizer? A gente vai fazer meio que uma cerca aqui, ó. Sabe aquela cerca que a gente fez? Igual ali na varandinha, galera? A gente vai fazer aqui, ó. Vai, tipo, cercar a base toda e vai tentar colocar uns gravetos na frente, tá? Coloca uns gravetos aí pra fazer meio que uns espinhos pros canibais não acessar o muro que aí o nosso muro vai ficar protegido e vai ter uma cerca na frente. Isso eu acho que vai deixar o nosso acampamento bem protegido. A entrada da base, ela vai mudar. Ela vai sair desse canto aqui e eu vou colocar a entrada da base aqui, ó. Bem aqui. Eu quero fazer uma torre de vigia aqui, ó. Nesse lugar que tá esse varal aqui pra pendurar as carnes. Eu vou fazer aquela torre. Eu acho que tem até projeto. Eu vou até dar uma conferida aqui no livro. Por quê? O The Forest atualizou, acho que uns dois dias atrás e parece que eles adicionaram novas construções. Deixa eu ver a torre aqui pra ver se eu acho. É isso aqui, galera, ó. Torre de vigia. A gente precisa de 60 e ela é grande, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou instalar uma desse lado aqui. Tô pensando em colocar uma desse canto aqui, ó. Nesse canto aqui eu vou colocar outra. Eu acho que posso até deixar o projeto pronto aqui, mas até que não tá dando certo não. Aqui deu já, ó. Fazer o projeto aqui. Peraí que eu acho que eu queria fazer ela desse jeito. Isso. Ó, vou fazer uma torre de vigia aqui também. Vou cancelar. E só que, sabe lá em cima? Eu não vou fazer uma torre de vigia aqui em cima. Sabe o que que eu tô querendo fazer? Uma casa na árvore nessa... Nesse ponto aqui da tirolesa. Eu acho que vai ficar legal. Tá vendo? As construções aqui no The Forest que eu tô querendo fazer vai ficar coisa... Vai ficar coisa insana, mano. Vai ficar coisa insana mesmo. Vai demorar, mas por isso que eu tô querendo dar uma adiantada em off. A gente pega essa cabaninha aqui, ó. E tenta fazer essa aqui na árvore. Entendeu? Faz desse lado aqui, ó. Olha que legal que vai ficar. Aí depois eu vou tentar encaixar a tirolesa lá em cima. Coloca aqui, né, na varandinha. Fica virada pra cá. Mano, vai ficar insano isso aqui. Vai ser a base, galera. Mas vai demorar tempo, né? Vai demandar muito tempo. Isso aqui, mano, é coisa de fazer, sei lá, em 10 vídeos. Entendeu? Aí eu vou tentar fazer um pouco em off. Aí eu só vou mostrando... eu finalizando em vídeo com vocês. Tchô! Dado o recado, vamos fazer um lugar pra gente dormir. Ah, já tem a cama, né? Deixa eu salvar aqui, então. E no próximo vídeo a gente já começa a pegar pesado. Próximo vídeo, a nossa meta. Vamos tentar terminar essa cabana. Fechar o muro aqui, finalizar a parte de cima. Eu vou tirar essa rampa. Vou tentar fazer uma escada e devagarinho a gente vai finalizando aqui a nossa base. vai ficar a base, viu, galera? Vai ficar gigante isso aqui. Mas é isso, gente. Vou finalizando, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o VGT aqui. E pra quem assistiu o VGT aqui, pode deixar aí nos comentários. Eu quero que vocês deixem mesmo a opinião de vocês sobre essa minha ideia aí da base. se vocês apoiam. Eu falei, não, Samuca, não faz tanta coisa, não. Finaliza a história do jogo logo. Eu falo assim, Samuca, pode fazer as construções e depois você finaliza o jogo. Fechou? Ó, então é isso. Samuca não faz as construções, Samuca faz as construções. Deixa isso aí nos comentários pra gente discutir aqui o futuro da nossa base. Beleza? Agora sim, vou finalizando então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o VGT aqui. E é isso, galera. Colou e fui!